PILOTANDO ONDE DJ TV DA FASCO O trem bala da colina Isso aí tá Pão do joelhinho vai, fica de pato Esse é o deboche pra tu ver com o bolo Pô porra Pão do joelhinho vai, fica de pato Esse é o deboche pra tu ver com o bolo Tenta, moestra fica, fica de pato Tenta, moestra fica, vai, fica de pato Esse é o deboche pra tu ver com o bolo Pão do joelhinho vai, fica de pato Esse é o deboche pra tu ver com o bolo Pô porra, assim ó O João da Nistante tá mandando hein caralho DJ Mark é sincero, ele vai te dar o papo Tá estressada, tá no tédio, vai Joga xereca no ferro Joga xereca no ferro Joga xereca no ferro Tudo bem tocado Sentadinha, oh, oh, oh Sentadinha com o safado Sentadinha, oh, oh Sentadinha com o safado Pegou de quatro, saou bolado Fugidinha criminosa com o novo em que é safado O TV que tá tocando E todas piranha gostam Tô, 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 tô E aí JTV? DJ Mark! Aqui é a portaria de verdade É o João da Nistante porra Tô, 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 tô